Uma pedra é lançada do solo verticalmente para cima. Ao fim de t segundos, ela atinge a altura h em metros. Dada por ht igual a 40t menos 5t². A altura máxima atingida pela pedra e o instante t em que isto ocorre são respectivamente... Aí você tem os itens. Eu sou o professor Demóclis Rocha e meu objetivo não é resolver a questão rápido. Meu objetivo é dar mais detalhes para que as pessoas que têm dificuldade possam aprender também. Vamos lá, amigos! Temos ht igual a 40t menos 5t². Eu vou escrever menos 5t² primeiro por razões psicológicas. Menos 5t² e depois mais 40t. Por que, professor? Porque nós estamos acostumados a lidar com funções polinomiais do segundo grau, função quadrática, com o termo em que o expoente 2 aparece, aparecendo o primeiro aqui. Então, por isso eu troquei essa ordem aqui. E aqui nós vamos identificar o seguinte. Vamos identificar que o a, o coeficiente do termo, no caso em t², o a vale menos 5. Na verdade, o b vale quanto? O b é o coeficiente do termo em t, no caso ele vale 40. E c é o coeficiente independente de t, no caso ele vale zero. Normalmente, em vez de t, a gente tem x, mas a análise é a mesma. A gente quer saber a altura máxima atingida pela pedra e o instante t em que isso ocorre. Isso, amigos e amigas, corresponde ao y do vértice e ao x do vértice. Só que aqui não é y e x, né? Aqui é o h do vértice, digamos assim, e aqui é o t do vértice. Beleza? Normalmente, a gente tem a formulazinha x do vértice. Só que aqui vai ser o t do vértice. Que vértice, professor? Do que você está falando? Bom, a gente sabe que associada a uma função polinomial do segundo grau, temos um gráfico que é uma parábola, não é verdade? Aqui, como o a é negativo, essa parábola vai ter concavidade voltada para baixo. Assim, a gente vai ter um ponto máximo. A gente vai ter esse ponto com uma certa altura máxima e essa altura máxima vai ocorrer em um certo instante que corresponde ao t do vértice. O x do vértice, a gente sabe, é menos b sobre 2a. No caso aqui, vai ser o t do vértice. O t do vértice é menos b sobre 2a. Vamos ver como é que fica neste caso. Menos b, eu vou entender assim, o oposto do valor do b. O oposto de 40 é menos 40. E 2a é o dobro do valor do a. O dobro de menos 5 é menos 10. Na divisão de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E sendo positivo, eu nem preciso escrever. 40 dividido por 10 é 4. Então, menos 40 dividido por menos 10 é 4. Então, a altura máxima ocorre para t igual a 4 segundos. E qual vai ser essa altura? Qual vai ser o h máximo? É o h do vértice. A gente tem duas maneiras, basicamente, de calcular. Menos delta sobre 4a. Ou, simplesmente, substituindo o t do vértice, o valor que nós encontramos aqui na função, é o que a gente vai fazer agora. A gente vai substituir. Então, substituindo o t aqui por 4, a gente vai ter a altura máxima. Isso mesmo. Começamos ali com menos 5 vezes t². O t vale 4, 4² é 16. Já coloquei 16, tudo bem? Em seguida, tenho mais 40t, só que o t vale 4. O t vale 4 no momento em que você tem a altura máxima. É só fazer essas continhas agora. Menos 5 vezes 16 é menos 80. Se você precisar, verifique. E mais 40 vezes 4 é mais 160. Se precisar, verifique. Menos 80 mais 160 é igual a 80 positivo. Então, 80 metros. A altura máxima é de 80 metros. E ela ocorre para t igual a 4 segundos. O item correto é o item D de dado. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha. Envie mensagem para 859-8726-5376. Se você quiser, você também pode enviar um Pix de qualquer valor para contribuir com este projeto. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus